Você me chamou, Corrinha Você me chamei Javier com rapadura, volume 10 Eu boto ou não boto, ai eu tô com medo Eu boto ou não boto, tô com medo Eu boto ou não boto, ai eu tô com medo Eu boto ou não boto, tô com medo Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa, não tá não Sua mãe não tá em casa, não tá não O que é que você quer? Troque meu buchão Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não ventava Chiava e não entrava e Corrinha gritava Ai eu tô com medo Eu boto ou não boto, tô com medo Eu boto ou não boto, ai eu tô com medo Eu boto ou não boto, tô com medo Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa, não tá não Sua mãe não tá em casa, não tá não O que é que você quer? Troque meu buchão Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não ventava Chiava e não entrava e Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto, tô com medo Eu boto ou não boto, tô com medo Eu boto ou não boto, tô com medo Pilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Apiar com a armadura A mistura que deu certo Eu boto ou não boto, ai eu tô com medo Eu boto ou não boto, ai eu tô com medo Eu tava lá em casa, escutei uma zubada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar era corrinha Seu pai não tá em casa, não dá não Sua mãe não tá em casa, não dá não O que é que você quer? Troque meu bujão Corrinha é bonita, corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava Chiava e não entrava e corrinha gritava Ai eu tô com medo Eu boto ou não boto, eu tô com medo Eu boto ou não boto, ai eu tô com medo Eu boto ou não boto, eu tô com medo Você ainda tá com medo, corriga? Já tô perdendo o medo Você corriga? E eu perdi o medo Di, 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 da, da, dum, dum Da, 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 uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Cabe a corrapadura, volume 10 Como você quer não dar Como você quer não entrar Mude só a posição Vou abrir-se com as perninhas Assim não vai entrar O óculos na sua cabecinha Di, 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 da, da, dum, dum Da, 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 uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Di, 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 da, da, dum, dum Da, 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 uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Eu coloco com jeitinho Pra não machucar você Pode ficar bem tranquila Garanto não vai doer Segure na minha mão Ô garota danadinha Depois eu vou colocar O óculos na sua cabecinha Di, 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 da, da, dum, dum Da, 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 uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Di, 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 da, da, dum, dum Da, 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 uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Como você quer não dar, como você quer não entrar Mude só a posição, vou abrir suas perninhas Assim não vai entrar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, deixa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, deixa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Eu coloco com jeitinho, pra não machucar você Pode ficar bem tranquila, garanto não vai doer Segure na minha mão, ô garota danadinha Depois eu vou colocar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, deixa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, deixa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, deixa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Caviar com rapadura Caviar com rapadura, volume 10 Samfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse samfoneiro faz Samfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse samfoneiro faz Samfoneiro tá tocando, tá feliz demais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Sanfoneiro quando é bom não para nem pra beber Ele toca na samfona e faz isso pra gente ver E vai metendo o dedo e a galera agita Se ele tira o dedo, a mulherada grita Vai tão, vai tão, vai tão Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse samfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse samfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Vou pegar essa sanfona pra poder meter o dedo Se a mulherada gostar, se a mulherada gostar Eu vou comprar esse brinquedo e vou fazer de tudo Vou aprender a tocar e vou meter o dedo Só pra ver você gritar Vai tão, vai tão, vai tão Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse samfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse samfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Aviar com rapadura, volume 10 O samfoneiro no forró é quem comanda a folia Se o samfoneiro é bom, vai até raiar o dia E vai metendo o dedo, fazendo a alegria Se ele tirar o dedo, a mulherada xia Vai tão, vai tão Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse samfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse samfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede paz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede paz Gaviá, Gaviá, Gaviá com rapadura Gaviá com rapadura, volume 10 É mala esse cara, é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala Só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala Só vem no baile pra encher o saco Entra sem pagar, provocando todo mundo Na sombra de um amigo é um gole e outro gole Quando a boca esquenta não lava o bico pra nada Na hora da pancada o bicho vira um bunda mole É mala esse cara, é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala Só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala Só vem no baile pra encher o saco Seu canto chota, ele pede vaneirão Seu canta racha pé, diz que só dança baião Diz que vai pagar pra repetir a seleção Enfia a mão no bolso, não tem nenhum custão É mala esse cara, é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala Só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala Só vem no baile pra encher o saco Entra sem pagar, provocando todo mundo Na sombra do amigo é um gole e outro gole Quando a boca esquenta não lava o bico pra nada Na hora da pancada o bicho vira um bunda mole É mala esse cara, é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala Só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala Só vem no baile pra encher o saco Na frente do palco, ele quer ser o artista A frente do palco, ele quer ser o artista Falando besteira, a noite inteira ele não para Eu já estou pra lá do meio com essa coisa Eu quebro minha gaita na cabeça desse mala É mala esse cara, é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala Só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala É mala esse cara, é mala Só vem no baile pra encher o saco Essa morena é mais gostosa que eu encontro em Parama Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pega na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Mexe com ela, mexe com ela, mexe remexe cá Mexe com ela, mexe com ela, mexe do mexe cá Mexe com ela, mexe com ela, mexe remexe cá Mexe com ela, mexe com ela, mexe do mexe cá Mexe com ela, mexe com ela, mexe remexe cá Mexe com ela, mexe com ela, mexe do mexe cá Mas ela mexe com seu olhar E remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa, feijão Mas ela mexe com meu coração Mas ela mexe com seu olhar E remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa, feijão Mas ela mexe com meu coração E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Oh Nekito como tu, sempre está no sinurum Oh Nekito como tu, pouco mais que tu Oh Nekito como tu, sempre está no sinurum Oh Nekito como tu, pouco mais que tu E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Mexe com ela, mexe com ela, mexe reméxica Mexe com ela, mexe com ela, mexe do mexica Mexe com ela, mexe com ela, mexe reméxica Mexe com ela, mexe com ela, mexe do mexica Mas ela mexe com seu olhar e remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa a tesão, mas ela mexe com meu coração Mas ela mexe com seu olhar e remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa a tesão, mas ela mexe com meu coração E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Um negrito como tu, sempre está no sinurão Um negrito como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Um negrito como tu, sempre está no sinurão Um negrito como tu, pouco mais que tu Um negrito como tu, sempre está no sinurum Um negrito como tu, pouco mais que tu E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Cábia, com rabadura, volume 10 Esse meu lado solteiro, de vez em quando explode Homem quando é safado, só a cangaia resolve Oh neguinha, acredite, foi um caso acidental Quando tu tiver dormindo, eu vou cortar o teu Corte não, eu corto, eu nunca mais te traí Mas tua fama pegou, por tudo que é sagrado E pare de sororô, deixe esfregar o tiquim Bota esse vício pra lá, sei lá, sei lá Deixa a coisa espiar, sei lá, sei lá, sei lá A mulher que é traideira, seu destino é solidão E homem que pula fora, não passa de canastrão Mas o homem é safado, desde que Deus o criou Decide papo furado, e aprenda a ter só um amor Sabado, eu nunca mais te traí A tua fama pegou, por tudo que é sagrado E pare de sororô, deixe esfregar o tiquim Bota esse vício pra lá, sei lá, sei lá Deixa a coisa espiar, sei lá, sei lá, sei lá Eu vou transar com duas vacas e nenhuma reclama Mas aqui no meu burral, transou com outra banha Hoje o velho sai dos tios, por que tanta confusão? Se eu souber de outra galinha, eu arranco os teus Arranco não, arranco! Eu nunca mais te traí A tua fama pegou, por tudo que é sagrado E pare de sororô, deixe esfregar o tiquim Bota esse vício pra lá, sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar, sei lá, sei lá Deixa a coisa como está, sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar, sei lá, sei lá, sei lá Caviar, caviar, caviar com rapadura Caviar com rapadura, volume 10 Já cadastraram a porcentagem de homem Que satisfaz a mulher na hora que quer Já cadastraram a porcentagem de homem Que satisfaz a mulher na hora que quer Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Mulher solteira que está muito carente Se é casada ou tico-tico no pubar Se o seu marido não está dando no coro Tem homem certo na hora que precisar Se o seu marido não está dando no coro Tem homem certo na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Se é coroa, se está na menopausa, você agora não pode se preocupar É só deixar de usar o vibrador, já tem doutor pra poder lhe consultar É só deixar de usar o vibrador, já tem doutor pra poder lhe consultar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá, é só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá, tome cuidado pra você não se ralar Já cadastraram a porcentagem de homem, que satisfaz a mulher na hora que quer Já cadastraram a porcentagem de homem, que satisfaz a mulher na hora que quer Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá, é só ligar na hora que precisar Mulher solteira que está muito carente, se é casada eu tico-tico no fubá Se seu marido não está dando no coro, tem homem certo na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá, é só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá, tome cuidado pra você não se ralar Bimba pra lá, bimba pra lá, bimba pra lá, bimba pra lá, é só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá, é só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá, tome cuidado pra você não se ralar Direto de Fortaleza, caviar, caviar, caviar com rapadura Caviar com rapadura, volume 10 Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar Eu quero é transar Uma noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar, eu sou o luar Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero é transar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar Eu quero é transar Uma noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar, e sou o luar Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Eu não quero é transar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar Eu quero é transar Uma noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar, e sou o luar Vou te fazer virar, sou o luar Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Mas eu não quero é transar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar Eu quero é transar Morra em ponta de faca Quer crer no teu coração Espera nevoeiro Em pleno verão Fogo cruzado Eu tô ferrada Começa a paixão Eu já sei quem você é Te conheço muito bem Eu não vou me enganar Mais uma vez Todo beijo de mulher Tem um feitiço Um veneno doce que atinge os olhos E vai cegando aos poucos Te dei todo o meu amor Confiei nessa paixão Por você eu apostei Meu coração Aprendi que em você Não se confia Vou tentando te esquecer A cada dia Pra tirar você de vez Do coração Morra em ponta de faca Quer crer no teu coração Espera nevoeiro Em pleno verão Fogo cruzado Eu tô ferrada Com essa paixão Morra em ponta de faca Quer crer no teu coração Espera nevoeiro Em pleno verão Fogo cruzado Eu tô ferrada Com essa paixão Eu já sei quem você é Te conheço muito bem Eu não vou me enganar Mais uma vez Todo beijo de mulher Tem um feitiço Um veneno doce que atinge os olhos E vai cegando aos poucos Te dei todo o meu amor Confiei nessa paixão Por você eu apostei Meu coração Aprendi que em você Não se confia Vou tentando te esquecer A cada dia Pra tirar você de vez Do coração Morra em ponta de faca Quer crer no teu coração Espera nevoeiro Em pleno verão Fogo cruzado Eu tô ferrada Começa a paixão Morra em ponta de faca Quer crer no teu coração Espera nevoeiro Em pleno verão Fogo cruzado Eu tô ferrada Começa a paixão Morra em ponta de faca Quer crer no teu coração Espera nevoeiro Em pleno verão Morra em ponta de faca Morra em ponta de faca Eu tô ferrada Com essa paixão Não quero te dizer adeus Vivi a minha vida Pra te amar Não quero te dizer adeus Vivi a minha vida Pra te amar Oh Deus Meu coração Perdeu Não venha agora Me deixar Não quero te dizer adeus Saudade e mata Por favor Não vá Não dá pra gente Se entender Eu sou a onda E você é o mar Se o meu coração É teu Mas o teu Não é mais meu Mudou tudo Por você O meu centro De te amar Pra fazer você ficar E deitar na nossa cama Fique aqui Fique aqui Fique aqui Cole em mim Grude em mim Como adesivo de amor Vim sentir o meu novo sabor Me aceitar do jeito que eu sou Fique aqui Fique aqui Cole em mim Cole em mim Grude em mim Como adesivo de amor Vim sentir o meu novo sabor Me aceita do jeito que eu sou Cabe a corrapa dura Agora é 10 Não quero te dizer adeus Vivi a minha vida pra te amar Não dá pra gente Se entender Eu sou a onda E você é o mar Se o meu coração é teu Mas o teu não é mais meu Mudou tudo por você O meu centro De te amar Pra fazer você ficar E deitar na nossa cama Fique aqui Fique aqui Cole em mim Cole em mim Grude em mim Como adesivo de amor Vim sentir o meu novo sabor Me aceita do jeito que eu sou Fique aqui Fique aqui Cole em mim Cole em mim Grude em mim Como adesivo de amor Vim sentir o meu novo sabor Me aceita do jeito que eu sou Fique aqui Fique aqui Cole em mim Cole em mim Cole em mim Como adesivo de amor Vim sentir o meu novo sabor Me aceita do jeito que eu sou Cábia Com rapadura Volume 10 Há quanto tempo não vejo você Só ficaram umas lembranças Quando você foi e levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Este amor não passou De momentos em fim Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração se lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas Machucou Magoou Morreu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu De Fortaleza Vamos Brasil Cábia 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 Cúru Rapadura Há quanto tempo não vejo você Só ficaram umas lembranças Quando você foi e levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Este amor não passou De momentos em fim Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração se lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas Machucou Magoou Morreu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu 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 Meu coração se lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas Machucou Magoou Morreu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu Ampear com rapadura Volumes Não se entregue Não cometa uma loucura Não se entregue Você tem que suportar Não vale a pena Um coração correr perigo A esse amor que não te ama Te ama Te ama A felicidade chama por nós dois Recomece a vida e deixa acontecer Deixe o meu amor curar essa ferida Abre o coração e deixe que eu amo por você O teu coração tem cura O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim Eu vou fazer você sorrir Basta simplesmente olhar pra mim O amor está aqui Deixe que ele ame por nós dois Deixe o povo incendiar a nossa cama Por mim É caviar com rapadura A mistura que deu certo Não se entregue Não se entregue Não cometa uma loucura Não se entregue Você tem que suportar Não vale a pena Um coração correr perigo A esse amor que não te ama Te ama Te ama A felicidade chama por nós dois Recomece a vida e deixa acontecer Deixe o meu amor curar essa ferida Abra o coração e deixe que eu amo por você O teu coração tem cura O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim Eu vou fazer você sorrir Basta simplesmente olhar pra mim O amor está aqui O amor está aqui O amor está aqui Deixe que ele ame por nós dois Deixe o fogo incendiar a nossa cama Por fim O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim Basta simplesmente olhar pra mim Eu vou fazer você sorrir Basta simplesmente olhar pra mim O amor está aqui O amor está aqui O amor está aqui Desde que ele ame por nós dois Deixe o fogo incendiar a nossa cama Por fim Gávea com rapadura Volume 10 A mistura que deu certo Gávea com rapadura Eu quero fazer você xingir Eu vou te botar pra delirar Quero te provar E você vai gostar E juro que não mais se arrepender Fazer amor gostoso com você Só quero te tirar da solidão Te amar, te cobrir de beijos Receber o fogo do meu coração E desce bem gostoso Libera, se entrega Esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso Libera, se entrega Esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso Libera, se entrega Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, 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 esfrega Gruta em mim Eu vou grudar bem você A gente se ama demais É fogo que queima pra valer Cola em mim e eu tô do lado em você É fogo, é desejo ardente, paixão envolvente, chama de prazer E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, 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 esfrega Eu quero fazer você xingir, eu vou te botar pra delirar Quero te plantar e você vai gostar, e juro que não vai se arrepender Fazer amor gostoso com você, só quero te tirar da solidão Te amo, te cobrir de beijos, receber o fogo do meu coração E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, 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 esfrega Gruta em mim e eu tô grudado em você A gente se ama demais, é fogo que queima pra valer Cola em mim e eu tô do lado em você É fogo, é desejo ardente, paixão envolvente, chama de prazer E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, 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 esfrega Cambiar com rapadura, volume 10 O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado Bota dose de gigado Com amor, carinho e fé Mas o tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado Bota dose de gigado Com amor, carinho e fé Ela mexe a massa, peneira e quebola na passadeira E no rala-coco agida os ovos na batedeira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molho a macaxeira O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado Bota dose de gigado Com amor, carinho e fé Caviar com rapadura, volume 10 O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado Bota dose de gigado Com amor, carinho e fé Ela mexe a massa, peneira e quebola na passadeira E no rala-coco agida os ovos na batedeira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molho a macaxeira O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado Bota dose de gigado Com amor, carinho e fé O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado Bota dose de gigado Com amor, carinho e fé É caviar com rapadura, volume 10 Eu tenho um amigo que é difícil de dizer Que dia tá dormindo e a noite quer beber Se sai com os amigos não tem hora pra voltar Deixa a mulher sozinha, ela te vai reclamar Se ela quer fazer amor, ele diz que tá cansado Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado A mulher do meu amigo, coitada da pobrezinha Cheguei na casa dela, pensei dela tá sozinha Cheguei e fui entrando, veja só que absurdo Vi o negão atrapado querendo pular o muro Mas quem mandou meu amigo se fazer de abestado Não deu conta da mulher, tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Eu tenho um amigo que é difícil de dizer De dia tá dormindo e a noite quer beber Se sai com os amigos não tem hora pra voltar Deixa a mulher sozinha, ela vive a reclamar Se ela quer fazer amor, diz que tá cansado Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Lá na rua onde ele mora, todo mundo tá sabendo Que a mulher dele tem outro, que ele não tá mais fudendo Tó chegado de madrugada e da mulher não quer saber Quando ela tá querendo, ele sai para beber Ela pôs o par de chifre, fez o pobre de otário Só porque o meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, imagina, quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Olha meu amor, por que tem que ser assim? Você é tão difícil, por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Olha meu amor, por que tem que ser assim? Você é tão difícil, por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Meu bem, com essa chance Prometo o meu erro conserta Eu vou lhe dar um paraíso de amor Me dê um sorriso Por favor, por favor, me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Olha meu amor Porque tem que ser assim Você é tão difícil Por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Olha meu amor Porque tem que ser assim Você é tão difícil Por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Vou lidar só porque estou carente Meu bem, com essa chance Prometo o meu erro conserta Eu vou lidar um paraíso de amor Me dê um sorriso Por favor, me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Cávia Cávia, Cávia, Cávia Com Rafa Dura Cávia, com Rafa Dura Volume 10 Volume 10 Você quer ser o meu sabonete Pra no meu corpo você deslizar Você quer ser o meu sutiã Pra me proteger e ninguém machucar Você quer ser o meu batom Para os meus lábios Beijo a você Então vem ser a minha calcinha Guarda com carinho Que lhe dá prazer Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu amigo, vou te seduzir Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu amigo, vou te seduzir Ai que desejo louco Ai ai que calor Vem meu nego Vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai ai que calor Vem meu nego Vem me sufoque Me dê uma surra de amor Você quer ser o meu sabonete Pra no meu corpo você deslizar Você quer ser o meu sutiã Pra me proteger E ninguém machucar Você quer ser o meu batom Para os meus lábios Beijo a você Então vem ser a minha calcinha Guarda com carinho Que lhe dá prazer Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu amigo, vou te seduzir Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Deixa eu te dar um beijo Eu não vou te seduzir O meu cheiro Ai que desejo louco Ai ai que calor Vem meu nego Vem me sufoque Me dê uma surra de amor A ai que desejo louco Ai ai que calor Vem meu nego Vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai ai que calor Vem meu nego Vem me sufoque, me dê uma surra de amor Ai que desejo louco, ai ai que calor Vem me eu nego, vem me sufoque Me dê uma surra de amor Pra mim o bicho é a mulher É meu hobby preferido Porque deixa o homem louco Fica abaixo do mundo O bicho é bom mas é remoso Quando ele é proibido Pra mim o bicho é a mulher É meu hobby preferido Porque deixa o homem louco Fica abaixo do mundo O bicho é bom mas é remoso Quando ele é proibido Eu achei a lâmpada Eu achei a lâmpada de Aladim Eu achei a lâmpada de Aladim Quando o gênio perguntar os seus desejos para mim Eu achei a lâmpada de Aladim Eu achei a lâmpada de Aladim Quando o gênio perguntar os seus desejos para mim Dos desejos que eu tenho, três não vai ficar de fora Porra a mulher, cerveja gelada Pode perguntar agora Meu primeiro desejo, amo Quero dinheiro pra gastar, quero fudir a mudança e tensão pra raparicar Meu segundo desejo, amo De luxo, quero um carro e uma mansão Uma morena sarada que pareça um avião Meu último desejo, amo Mulher bonita e gostosa ao meu redor Muita cerveja gelada, vaquejada e porró Assim tá bom, tá bom demais Porra a gelada, o que é que eu quero mais? Assim tá bom, tá bom demais Porra a mulher, cerveja gelada E o que é que eu quero mais? Pra mim o bicho é a mulher É meu hobby preferido Deixa o homem louco ficar baixo do um O bicho é bom, mas é remoço quando ele é proibido Eu achei a lâmpada de Aladim Eu achei a lâmpada de Aladim Todo gênio perguntar os teus desejos para mim Dois desejos que eu tenho, três não vai ficar de fora Porra a mulher, cerveja gelada Pode perguntar agora Meu primeiro desejo, amo Quero dinheiro pra gastar, quero fudir a mudança e tensão pra raparicar Meu segundo desejo, amo O bicho quero um carro e uma mansão E uma morena assarada que pareça um avião Meu último desejo, amo Mulher bonita e gostosa ao meu redor Muita cerveja gelada, vaquejada e porró Assim tá bom, tá bom demais Porra a gelada, o que é que eu quero mais? Assim tá bom, tá bom demais Porra a mulher, cerveja gelada E o que é que eu quero mais? Assim tá bom, tá bom demais Porra a gelada, o que é que eu quero mais? Assim tá bom, tá bom demais Porra a mulher, cerveja gelada E o que é que eu quero mais? Cabra, com a armadura Eu não vou perdoar você E o que você fez está doendo em mim Melhor que seja assim Eu não vou Se eu disser que meu coração já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou Porque você me fez chorar Mentindo até no seu jeito de amar Pois eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Meu amor Quero que você seja bem feliz Mas vem longe de mim Melhor que seja assim Eu não vou não Porque você me fez chorar Mentindo até no seu jeito de amar Pois eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Se eu disser que meu coração já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou não Eu não vou não Porque você me fez chorar Mentindo até no seu jeito de amar Pois eu não te quero mais Pois eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Pois eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Eu não vou não Eu não vou perdoar você E o que você fez está doendo em mim Melhor que seja assim Eu não vou Se eu disser que meu coração já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou Eu não vou perdoar você E o que você fez está doendo em mim Melhor que seja assim Eu não vou Se eu disser que meu coração já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou não Com outra banha Hoje o velho sai dos tiros Porque tanta confusão Se eu souber de outra galinha Eu arranco os teus Arranco não Arranco Eu nunca mais te traí A tua fama pegou Por tudo que é sagrado E pare de chororô Deixe espregar um tiquinho Bote esse bicho pra lá Sei lá, sei lá Deixa a coisa espiar Sei lá, sei lá Deixa a coisa como está Sei lá, sei lá Deixa a coisa espiar Sei lá, sei lá, sei lá Caviar Caviar, caviar, caviar Com rapadura Caviar com rapadura Volume 10 Já cadastraram a porcentagem de homem E satisfaz a mulher E satisfaz a mulher na hora que quer Já cadastraram a porcentagem de homem E satisfaz a mulher na hora que quer Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Mulher solteira que está muito carente Se é casada ou tico-tico no fubá Se seu marido não está dando do couro Tem homem certo na hora que precisar Se seu marido não está dando do couro Tem homem certo na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Se é coroa, se está na menopausa Você agora não pode se preocupar É só deixar de usar o vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar É só deixar e usar um vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar Vim pra lá, vim pra cá, vim pra lá É só ligar na hora que precisar Vim pra lá, vim pra cá, vim pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Caviar com rapadura, volume 10 Puxa o fone, João Filho Já cadastraram a porcentagem de homem Que satisfaz a mulher na hora que quer Já cadastraram a porcentagem de homem Que satisfaz a mulher na hora que quer Vim pra lá, vim pra cá, vim pra lá É só ligar na hora que precisar Vim pra lá, vim pra cá, vim pra lá É só ligar na hora que precisar Mulher solteira que está muito carente Se é casado, eu te cutico no fubá Se seu marido não está dando no couro Tem homem certo na hora que precisar Se seu marido não está dando no couro Tem homem certo na hora que precisar Vim pra lá, vim pra cá, vim pra lá É só ligar na hora que precisar Vim pra lá, vim pra cá, vim pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Se é coroa, se está na menor pausa Você agora não pode se preocupar É só deixar de usar um vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar É só deixar de usar um vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar Vim pra lá, vim pra cá, vim pra lá É só ligar na hora que precisar Vim pra lá, vim pra cá, vim pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Vim pra lá, vim pra cá, vim pra lá É só ligar na hora que precisar Vim pra lá, vim pra cá, vim pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Direto de Fortaleza, caviar, 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 com rapadura Caviar com rapadura, volume 10 Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar, eu quero é transar Numa noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar e sou o luar Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Numa noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar e sou o luar Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Numa noite colorida, a matéria ganha vida Eu vou me soltar e sou o luar Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Vou te fazer virar, sonhar, cama delira Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero é transar, eu quero é transar Mas eu não quero me amarrar Eu quero é transar, eu quero é transar Morra em ponta de faca Quer crer no teu coração Espera nevoeiro em pleno verão Fogo cruzado, eu tô ferrada Eu quero é transar, eu quero é transar, eu quero é transar Todo beijo de mulher tem um pediço Um veneno doce que atinge os olhos E vai cegando aos poucos Te dei todo o meu amor, confiei nessa paixão Por você eu apostei em meu coração Aprendi que em você não se confia Vou tentando te esquecer a cada dia Pra tirar você de vez do coração Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Espera nevoeiro em pleno verão Fogo cruzado, eu tô ferrada Com essa paixão Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Espera nevoeiro em pleno verão Fogo cruzado, eu tô ferrada Com essa paixão Eu já sei quem você é, te conheço muito bem Eu não vou me enganar mais uma vez Todo beijo de mulher tem um pediço Um veneno doce que atinge os olhos E vai cegando aos poucos Te dei todo o meu amor, confiei nessa paixão Por você eu apostei em meu coração Aprendi que em você não se confia Vou tentando te esquecer a cada dia Pra tirar você de vez do coração Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Espera nevoeiro em pleno verão Fogo cruzado, eu tô ferrada Com essa paixão Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Espera nevoeiro em pleno verão Morra em ponta de faca, quer crer no meu amor Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Espera nevoeiro em pleno verão Morra em ponta de faca, quer crer no teu coração Não quero te dizer adeus Vivi a minha vida pra te amar De Fortaleza para o Brasil Gaviá, gaviá, gaviá com rapadura É fogo, é desejo ardente Paixão envolvente chama de prazer E desce bem gostoso, libera-se, entrega Esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso, libera-se, entrega Esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso, libera-se, entrega Esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso, libera-se e entrega Esfrega, 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 esfrega Eu quero fazer você xingir Eu vou te botar pra delirar Quero te provar e você vai gostar E juro que não vai se arrepender Fazer um bom gostoso com você Só quero te tirar da solidão Te amar, te cobrir de beijos Receber o fogo do meu coração E desce bem gostoso, libera-se e entrega Esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso, libera-se e entrega Esfrega, 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 esfrega Bruta em mim Eu tô grudado em você A gente se ama demais É fogo que queima pra valer Cola em mim E eu tô grudado em você É fogo, é desejo ardente Paixão envolvente e chama de prazer E desce bem gostoso, libera-se e entrega Esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso, libera-se e entrega Esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso, libera-se entrega Esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso, libera-se entrega Esfrega, 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 esfrega O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota dose de gigado Com amor, carinho e fé Mas o tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota dose de gigado Com amor, carinho e fé Ela mexe a massa, penere e quebola na passadeira E no rala-coco agida os ovos na bateteira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molho a macaxeira Ela mexe a massa, penere e quebola na passadeira E no rala-coco agida os ovos na bateteira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molho a macaxeira O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota dose de gigado Com amor, carinho e fé O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota dose de gigado Com amor, carinho e fé Ela mexe a massa, penere e quebola na passadeira E no rala-coco agida os ovos na bateteira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molho a macaxeira O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota dose de gigado Com amor, carinho e fé O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota dose de gigado Com amor, carinho e fé É caviar com rapadura Volume 10 Eu tenho um amigo que é difícil de dizer O dia tá dormindo e a noite quer beber Se sai com os amigos, não tem hora pra voltar Deixa a mulher sozinha, ela tipo é reclamar Se ela quer fazer amor, ele diz que tá cansado Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado A mulher do meu amigo, coitada da pobrezinha Cheguei na casa dela, pensei dela tá sozinha Cheguei e fui entrando, veja só que absurdo E o negão atrapado querendo pular o muro Mas quem mandou meu amigo, coitada da pobrezinha Campear com rapadura A mistura que deu certo Eu tenho um amigo que é difícil de dizer De dia tá dormindo e a noite quer beber Se sai com os amigos, não tem hora pra voltar Deixa a mulher sozinha, ela tipo é reclamar Se ela quer fazer amor, ele diz que tá cansado Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Lá na rua onde ele mora todo mundo tá sabendo Que a mulher dele tem outro que ele não tá mais fudendo Tó chegado em madrugada e da mulher não quer saber Quando ela tá querendo ele sai para beber Ela pôs um par de chifre e fez o pobre de otário Só porque o meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas a gente quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Olha meu amor, por que tem que ser assim? Você é tão difícil, por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Olha meu amor, por que tem que ser assim? Você é tão difícil, por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lhe dar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lhe dar só porque estou carente Meu bem, com essa chance Prometo o meu erro, conserta Eu vou lhe dar um paraíso de amor Me dê um sorriso Por favor Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lhe dar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lhe dar só porque estou carente Cabe a corrapadura A mistura que deu certo Olha meu amor Por que tem que ser assim Você é tão difícil Por favor Liga pra mim Há muito tempo que eu estou... Você me chamou, Corrinha Você me chamou, Corrinha Você me chamou, Corrinha Cabe a corrapadura Volume 10 Eu boto ou não boto Eu boto ou não boto Ai, eu to com medo Eu boto ou não boto Tô com medo Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era corrinha Seu pai não tá em casa, não tá não Sua mãe não tá em casa, não tá não O que é que você quer? Troque meu buchão Corrinha é bonita, corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava Chiava e não entrava e corinha gritava Ai, eu tô com medo, eu boto ou não boto Tô com medo, eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo, eu boto ou não boto Tô com medo Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era corrinha Seu pai não tá em casa, não tá não Sua mãe não tá em casa, não tá não O que é que você quer? Troque meu buchão Corrinha é bonita, corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava Chiava e não entrava e corinha gritava Ai, eu tô com medo, eu boto ou não boto Tô com medo, eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo, eu boto ou não boto Tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era corrinha Seu pai não tá em casa, não dá não Sua mãe não tá em casa, não dá não O que é que você quer? Troque meu buchão Corrinha é bonita, corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava Chiava e não entrava e corinha gritava Ai, eu tô com medo, eu boto ou não boto Tô com medo, eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo, eu boto ou não boto Tô com medo Você ainda tá com medo, corria Já tô perdendo o medo Você corria E eu perdi o medo Di, 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 da, da, dum-dum Da, 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 uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Cavear com rapadura, volume 10 Como você quer não dar Como você quer não entrar Mude só a posição Vou abrir suas perninhas Assim não vai entrar O óculos na sua cabecinha Di, 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 da, da, dum-dum Da, 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 uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Di, 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 da, da, dum-dum Da, 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 uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Eu coloco com jeitinho Pra não machucar você Pode ficar bem tranquila Garanto não vai doer Segure na minha mão Ô garota danadinha Depois eu vou colocar O óculos na sua cabecinha Di, di, de, da, da, dum-dum Da, 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 uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Di, 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 da, dum-dum Da, 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 uma mexidinha Deixa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Como você quer não dar, como você quer não entrar Mude só a posição ou abre suas perninhas Assim não vai entrar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Eu coloco com jeitinho pra não machucar você Pode ficar bem tranquila, garanto não vai doer Segure na minha mão, ô garota danadinha Depois eu vou colocar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dá uma mexidinha, mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Caviar com rapadura Caviar com rapadura, volume 10 Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais O sanfoneiro do forró é quem comanda a folia Se o sanfoneiro é bom, vai até raiar o dia E vai metendo o dedo, fazendo a alegria Se ele tirar o dedo, a mulherada chia Vai então, vai então Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Sanfoneiro quando é bom, não para nem pra beber Ele toca na sanfone, faz isso pra gente ver E vai metendo o dedo E a galera agita, se ele tirar o dedo A mulherada grita Vai então, vai então Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Vou pegar essa sanfona pra poder meter o dedo Se a mulherada gostar eu vou comprar esse brinquedo E vou fazer de tudo Vou aprender a tocar e vou meter o dedo Só pra ver você gritar Vai então, vai então Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Aviar com rapadura, volume 10 O sanfoneiro no forró é quem comanda a fobia Se o sanfoneiro é bom Se o sanfoneiro é bom vai até raiar o dia E vai metendo o dedo, fazendo a alegria Se ele tirar o dedo e a mulherada chia Vai então, vai então Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Caviar, caviar com rapadura Cabear com rapadura, volume 10 É mala esse cara, é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala Só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala Só vem no baile pra encher o saco Entra sem pagar, provocando todo mundo Na sombra de um amigo é um gole e outro gole Quando a boca esquenta não mavo o bico pra nada Na hora da pancada o bicho vira um bunda mole É mala esse cara, é mala É mala é uma pedra no sapato Não quero te dizer adeus Eu sou a onda e você é o mar Se o meu coração é teu, mas o teu não é mais meu Mudou tudo por você O meu centro de te amar É fazer você ficar E deitar na nossa cama Fique aqui Fique aqui Cole em mim Gruda em mim como adesivo de amor Vem sentir o meu novo sabor Me aceita do jeito que eu sou Fique aqui Fique aqui Cole em mim Cole em mim Gruda em mim como adesivo de amor Vem sentir o meu novo sabor Me aceita do jeito que eu sou Cabe a corrapa dura Agora é 10 Não quero te dizer adeus Viver a minha vida Viver a minha vida pra te amar Não dá pra gente se temer Eu sou a onda e você é o mar Se o meu coração é teu Mas o teu não é mais meu Mudou tudo por você O meu centro de te amar Pra fazer você ficar E deitar na nossa cama Fique aqui Fique aqui Cole em mim Cole em mim Gruda em mim como adesivo de amor Vem sentir o meu novo sabor Me aceita do jeito que eu sou Fique aqui Fique aqui Cole em mim Cole em mim Gruda em mim como adesivo de amor Vem sentir o meu novo sabor Me aceita do jeito que eu sou Fique aqui Fique aqui Cole em mim Cole em mim Gruda em mim como adesivo de amor Vem sentir o meu novo sabor Me aceita do jeito que eu sou Carve-a com rapadura Volume 10 Há quanto tempo não vejo você Só ficaram umas lembranças Quando você foi e levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Este amor não passou De momento sem fim Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração se lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Demais Machucou Machucou Magoou Morreu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu De Fortaleza De Fortaleza Vamos Brasil Carve-a 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 Com rapadura Há quanto tempo não vejo você Só ficaram Só ficaram umas lembranças Quando você foi e levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Este amor não passou De momento sem fim Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração se lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas Machucou Magoou Morreu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Meu coração se lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas Machucou Magoou Morreu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu Ampear com rapadura Volume 10 Não se entregue Não se entregue Não cometa uma loucura Não se entregue Você tem que suportar Não vale a pena o coração correr perigo A esse amor que não te ama Te ama A felicidade chama por nós dois Recomece a vida e deixe acontecer Deixe o meu amor curar essa ferida Abra o coração e deixe que eu amo por você O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim Eu vou fazer você sorrir Basta simplesmente olhar pra mim O amor está aqui Deixe que ele ame por nós dois Deixe o povo incendiar a nossa cama Por mim É caviar com rapadura A mistura que deu certo Não se entregue Não cometa uma loucura Não se entregue Você tem que suportar Não vale a pena o coração correr perigo A esse amor que não te ama Te ama Te ama A felicidade chama por nós dois Recomece a vida e deixe acontecer Deixe o meu amor curar essa ferida Abra o coração e deixe que eu amo por você O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim Eu vou fazer você sorrir Basta simplesmente olhar pra mim O amor está aqui O amor está aqui Desde que ele ame por nós dois Deixe o povo incendiar a nossa cama Por mim Por mim O teu coração tem cura O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim O amor está aqui Desde que ele ame por nós dois Deixe o povo incendiar a nossa cama Por mim Por mim Cávia com rapadura Volume 10 A mistura que deu certo Eu quero fazer você xingir Eu vou te botar pra delirar Quero te provar E você vai gostar E juro que não mais se arrepender Fazer um bom gostoso por você Só quero te tirar da solidão Te ama, te cobrir, te beijos Receber o fogo do meu coração E desce bem gostoso Libera, se entrega Esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso Libera, se entrega Esfrega, esfrega, esfrega E desce bem gostoso Libera, se entrega Esfrega, esfrega, esfrega E desce bem gostoso, libera-se, entrega, esfrega, 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 esfrega Gruta em mim, eu tô grudado em você A gente se ama demais, é fogo que queima pra valer Cola em mim, eu tô a pato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco Seu canto chota, ele pede vaneirão Seu canta racha pé, diz que solta sabaião Diz que vai pagar pra repetir a seleção Enfia a mão no bolso, não tem nenhum custão É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco Entra sem pagar, provocando todo mundo Na sombra do amigo é um gole, outro gole Quando a boca esquenta não abre o bico pra nada Na hora da pancada o bicho vira um bunda mole É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala, é mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala, só vem no baile pra encher o saco A frente do palco, ele quer ser o artista Falando besteira, a noite inteira ele não para Eu já estou pra lá do meio com essa coisa Eu quebro minha gaita na cabeça desse mala É mala esse cara, é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala Só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara, é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara, é mala Só vem no baile pra encher o saco Essa morena é mais gostosa que eu encontro em Parama Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão Põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão Põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Mexe com ela, mexe com ela, mexe, remexe, gato Mexe com ela, mexe com ela, mexe do México Mexe com ela, mexe com ela, mexe do México Mexe com ela, mexe com ela, mexe do México Mexe com ela, mexe com ela, mexe do México Mexe com ela, mexe do México Mas ela mexe com o seu olhar E remexe com o seu balançar É jeitosa, gostosa, feisão Mas ela mexe com o meu coração Mas ela mexe com o seu olhar E remexe com o seu balançar É jeitosa, gostosa, feisão Mas ela mexe com o meu coração E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu O Nequito como tu, sempre está no sinurum O Nequito como tu, pouco mais que tu O Nequito como tu, sempre está no sinurum O Nequito como tu, pouco mais que tu E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Mexe com ela, mexe com ela, mexe reméxica Mexe com ela, mexe com ela, mexe do mexica Mexe com ela, mexe com ela, mexe reméxica Mexe com ela, mexe com ela, mexe do mexica Mas ela mexe com seu olhar e remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa, tesão, mas ela mexe com meu coração Mas ela mexe com seu olhar e remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa, tesão, mas ela mexe com meu coração E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Um negrito como tu, sempre está no sinurão Um negrito como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Um negrito como tu, sempre está no sinurão O nequito como tu, pouco mais que tu O nequito como tu, sempre está no sinurum O negrito como tu, pouco mais que tu E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Cábia, com rabadura, volume 10 Esse meu lado solteiro, de vez em quando explode Homem quando é safado, só a cangaia resolve Ó neguinha, acredite, foi um caso acidental Quando tu tiver dormindo, eu vou cortar o teu Corte não, eu corto Eu nunca mais te traí Mas tua fama pegou Por tudo que é sagrado E pare de sororô Deixe esfregar o tiquinho Bota esse viço pra lá Sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar Sei lá, sei lá, sei lá Pra mulher que é traideira, seu destino é solidão E homem que pula fora, não passa de um canastrão Mas o homem é safado, desde que Deus o criou Deixe de papo furado, e aprenda a ter só um amor Sabado Eu nunca mais te traí A tua fama pegou Por tudo que é sagrado E pare de sororô Deixe esfregar o tiquinho Bota esse viço pra lá Sei lá, sei lá, sei lá Dessa coisa esfriar Sei lá, sei lá, sei lá É caviar com rapadura A mistura que deu certo Eu vou transar com duas vacas E nenhuma reclama Mas aqui no meu curral